E aí, seus Geazinho, fica longe da minha voz, suave moleque Meu nome é Guilherme13, moda faca, aí vai começar um react boladão Trazendo aí, Gea, contagem, participação, Veig, Jayalook e Danzo, clipe oficial Eita lá, esse aqui lançou faz poucos dias, mano Lançou faz uns 3, 4 dias, é, 4 dias na verdade Já tá com 120 mil visualizações lá no canal do Geazinho Certo, Gea, moleque brabo das batalhas aí E vamos ver como é que é que vai estar esse som aqui Firmeza? Então já deixando um alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Let's go! Contagem da safadeza, 1, cê me olha no olho, 2, cê vem tirando a roupa, passa na mão do meu corpo 3, fumando 1 da sorte, só a cabeça tá girando De zero, cê é muito rápido, isso que me deixa tonto 4, no meu quarto, é a posição que cê mais gosta de 5, rio diretas no TT sobre a noite de onda 3 das suas amigas me chamar Caralho, lançou a numerologia E a gente faz a filha e vem uma de cada vez As radias dessa cidade conhecem meu endereço Mas ninguém conhece essas radias como eu conheço Se todas elas me querem, eu quero elas do mesmo jeito Fiquei rico porque até pra ser feliz existe um sorriso no rosto Quando eu compro essas roupas de gri Dentro desse Honda é impossível não me parar em bling E eu acelero Eu sei que eles são racistas, eles querem me incriminar Só porque eu sou preto Ela só quer me dar buceta porque sabe que sou eu que te pego de jeito Vem São Paulo fazendo frio, impossível dormir sozinho Ela sabe o que faz comigo, quando geme no meu ouvido Sua performance nessa noite, deserada essa nota é 11 Eu acho que tem vida própria, nessa sua bunda gigante Ei, oi, blogueira Quando cê vai começar divulga que cê não é mais solteira Que quando é a minha vez você quer fazer da sua maneira Sua DM é lotada, mas sei quem é eu que cê quer pra sua vida inteira Bosta pro seu ex e mostra o que que ele perder Avisa a fanbase que quem manda agora é eu Pro site de fofoca que o B.O. é tudo meu E quem curte seus estão acho que eles não entenderam Que quem tá é eu Sai fora, sai fora Me chamo é bora Mas se tocar no assunto errado aí nós chega em nós Deus tem fato, cê curtiu No Instagram tu vive reagindo As amigas disse que eu não preso Mas vivi sentando nintendo ela é uma bad bitch Eu amo de cachorra na cama porque ela adora Cê rindo e a chota chora e no baile a gente se tromba Se joga eu na lombra, burra que mina gostosa Cola pra fumar uma bomba Cê curte um é que de quebra Sabe, eu te quebro no meio Eu não ando mais quebrado Seu ex é furado e feio Foda-se o rinal que é meio Pra você der do meu Vem parar na frente, atropelo que eu tô sem freio Quanta agenda safadeza Um cê me olha a roupa Dois cê vem tirando a roupa Passa na mão no meu corpo Três fumando da sorte Sua cabeça tá girando Zero assim muito rápido O uísque me deixa dando Quatro no meu quarto É a posição que cê mais gosta bem Cinco e diretas no TT Sobre a noite indião Seis, chupa Queremos poder rir Sente o seu filho Vem uma de cada vez Caralho E essa numerologia? Os moleque é brabo, mano 100% correria O bagulho é doido Mas o freestyling que nós segue Tá ligado? Swing e swag Ah, molequezica daquele jeito Ah, tamo junto Que som pesado aí do GA, mano Sinistro, né mano Que é o refrão feito aí pelo vague Que, mano, destrói assim Não tem nem o que falar, mano Londres freestyle é um clássico Para a história do rap nacional E do trap BR Certo, meu irmão? Muito sinistro aí esse refrão Feito pelo vague Tem nem o que falar, mano Principalmente aí brincando Com os números, mano Um, pá Dois, não sei o que lá Três, não sei o que lá Cinco, seis, sete, mano O cara fez só o verso inteiro Falando dos números também, mano Contagem, né mano? Essa é a visão, velho Caralho, o vague é um gênio, mano O que que é isso? E a voz dele é muito suave Ele sabe o que ele fala Tá ligado? É um bagulho cabuloso, mano Versão do Jai aí também Ai, 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 mano Muito foda Os bagulhos que ele fala também, mano Sinistrão Melodia Flows O Danzo também chegou amassando, mano E o GA tá no meio, velho O GA tá no... Depois do Jai é look, mano A impostação vocal do GAzinho assim Tá muito sinistra, mano E o flow que ele fez no início ali Eu vou mostrar, mano O bagulho foi, pum Diferente ali Encaixou o bagulho diferente, mano Muito chave Cê é louco Que pancada Videoclipão também aí, viu, mano? Ai, 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 papai Quem que foi, ó? Produção é do Nagale, Buga e Roco Quebraram no instrumental Gostei muito do 808 ali É tipo um pouco mais seco ali, tá ligado? Não sei explicar muito bem Mas é isso, mano Direção aí, GAFERDS Edição e pós-produção GAFERDS também Roteiro, GAFERDS e Lucas Senna Produção executiva, Lucas Senna aí Satisfação total Cê é doido, mano Moleque quebrou aí, mano Sinistro Eu tô ouvindo o som de novo aqui, rapaziada E o Vague fala assim também De 0 a 100 muito rápido, tá ligado? No meio das contagens Então trazer mais números ainda Pra poder somar nesse bagulho Pra deixar o verso bem mais cheio Bem mais encorpado assim, tá ligado? Em relação aos números Cê pega essa visão, mano Muito sinistro Aí, se liga aqui nesse flow Que o GA fez no começo do verso dele Ficou bala 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 pra cima que em breve tem mais reacts e em breve tem mais análises, daquele jeitão moleque doido é nóis